E aí meus assadinhos e assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. Pessoal, é o seguinte, hoje a Sony revelou novas mecânicas do Horizon Forby The West. Eu vou contar tudo aqui para vocês, mas antes não esqueça de deixar aquele joinha bacana que isso ajuda e fortalece muito o canal aqui no YouTube. Segundo a notícia divulgada no blog da Playstation, a Eloy terá mais opções de exploração no mundo do Horizon. Existirão mais suportes de gancho e outras opções de jogabilidade, assim para deixar a gameplay mais versátil. No intuito de expandir a fundação estabelecida por Horizon Zero Dawn, adicionamos várias formas de percorrer o mundo. Explicou David McMulley, chefe de design de sistemas da Guerrilha Studio. Eloy pode escalar livremente por seções imensas de terreno rochoso. Agora e ainda mais as máquinas servem como montarias. Os pote de gancho são encontrados por todo o ambiente, permitindo o deslocamento vertical mais ágil. Nadar debaixo d'água introduziu um novo aspecto de exploração. E o planador oferece melhor vista do belo mundo de Horizon Forbidden West. Sem falar em um atalho rápido para descer de grandes altitudes. De acordo com o chefe de design, todas essas mecânicas vão ser transmitidas para o controle DualSense do Playstation 5. Como por exemplo, ao entrar em uma grama quando você busca uma abordagem mais furtiva. Isso também vale para os gatilhos adaptáveis quando você puxa a corda do arco. Essa tensão é transmitida para o jogador através do controle. Vai existir um novo sistema de escalada em estruturas de pedras. Basta caminhar a personagem em direção à estrutura e ela já sobe automaticamente. A Eloy se transformará no próprio Homem-Aranha durante as escaladas. Caso o jogador se aproveite bem do gancho. Mais uma ferramenta muito legal que vai ter no novo game é uma que se chama Guincho. E com ela vamos poder manipular, mover e destruir vários objetos do cenário. Sem sombra de dúvidas vai trazer uma nova mecânica de exploração no Horizon. O game está previsto para ser lançado no dia 18 de fevereiro de 2022 para Playstation 4 e Playstation 5. Pessoal, deixa aqui nos comentários se você está ansioso para jogar o novo Horizon Forbidden West. Por enquanto é só isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Beijo no coração. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho